Hoje Graças aos meus pais que me cuidam Não sei como agradecer Não merecem ser indisprezados Hoje, hoje também vivo Graças aos meus pais que me cuidam Não sei como agradecer Não merecem serem Desprezados Tem valor Tem valor Tem valor Tem valor Tem valor Tem valor Verdade Quando a saudade bate mais forte Nos momentos de angústia Não tem ninguém pra consolar Não tem ninguém pra consolar Não sei Não sei Não sei Como agradecer Não merecem serem desprezados Tem valor Tem valor Tem valor Sem valor Sem valor Tem valor Tem valor Sem valor Tem valor Sem valor, sem valor de verdade 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 Obrigado.